Então, tendo feito o trabalho de aprender a especificar componentes, especificar, porque a gente ainda vai, tem um longo caminho ainda pela frente, você vai entendendo os componentes gradativamente, você aprende a especificar, você entende o que na especificação tem de particular, a gente agora vai entender o que conceitualmente é um componente, porque vocês fizeram um trabalho onde vocês especificaram o que vocês querem fazer em termos de componentes no trabalho de vocês, e a gente vai discutir isso hoje. Então, mas para saber se o que você fez, está ok, está de acordo, está de acordo, a gente tem que entender conceitualmente o que exatamente é um componente, porque até agora a gente foi bem resolvido, a gente viu como se faz isso e a gente não viu o conceito geral do componente, a gente viu como os componentes são vistos e tratados em UML, que não é necessariamente a visão de componente de todo mundo. Então, eu quero retomar que a ideia de componente é aquilo que entra na composição de alguma coisa, ou ajuda a composição de algo. Essa imagem desses autores aqui, eles fazem parte de um livro muito interessante sobre o uso de um UML para construir projetos de componentes, essa imagem, ela é um excelente resumo de características importantes para o que a gente chama de componente, para a gente entender o que é componente conceitualmente, certo? Bom, então vamos lá, conceitualmente o que é um componente? Primeiro, o componente ele tem uma especificação. Então, o que que vem a ser uma especificação? Quer dizer que você consegue saber quais são as funcionalidades do serviço daquele componente de forma abstrata sem precisar saber internamente como ele é especificado. Como vocês acham que a gente faz uma especificação de um componente, geralmente? Com a interface. Então, a interface geralmente vai servir como uma especificação de um componente, porque eu vou dizer para quem está ali fora, como é que aquele componente se concorda. Ele tem uma implementação, que é o código em si, é o que faz o componente funcionar, é escrita lá, e a gente hoje vai ver um pouco da implementação, a gente vai falar um pouco de Java, e vai começar a falar de implementação. Então, ele tem uma parte onde você implementa ele, e essa implementação, ela tem a especificação. Depois, geralmente, o componente vai seguir um padrão. Por que que um componente deveria seguir um padrão? Por que que eu preciso seguir um padrão para fazer um componente? Ele deve ser distribuído, mas o que? Fazer, facilitar a reutilização dele também. Para você reutilizar, e para, não sei se o que você está chamando de distribuído, é colaborativo, quer dizer, são várias pessoas fazendo componente. Então, a ideia é, se você quer reusar, considerando também que outras pessoas estão reusando, se você quer reusar, trocar, distribuir, se você não segue um padrão, como que os componentes vão conversar entre si? Então, o padrão vai ser importante, a gente vai estudar o componente de componentes aqui, e a gente vai entender por que que isso é importante para você conseguir fazer as coisas que você quer. ele tem que ser empacotado em modos, tá certo? Então, a gente ainda viu só, do ponto de vista da especificação, o que que é esse pacote que a gente desenhou, uma caixinha lá em si, isso é um pacote, né? Mas, no real, a gente vai ver que essa caixinha, que a gente desenhou como pacote, ela vai virar fisicamente alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho que pegar aquele pacote e tenho que fazer o quê? A última coisa que está aqui, que é distribuir. Então, eu tenho que botar algum pacote para poder mandar para alguém, para esse alguém usar esse componente, ou para esse alguém encaixar esse componente no que ele está fazendo, e assim por diante. Então, aqui, esses autores, eles consideram que essas são as características de um componente, certo? Mas, ao contrário de objetos, classes, por exemplo, a noção de componentes, ela não é um consenso único, certo? E por isso, toda vez que a gente apresenta um componente, toda vez não, mas eu prefiro fazer assim, eu gosto de mostrar as diversas perspectivas e depois fazer um comentário do que que eu acho, no final das contas, que fica de importante para o componente, certo? Então, por exemplo, se você pegar a especificação do AML, ele já diz assim, o componente é uma unidade do dolar, ele tem interfaces bem definidas, então, ao invés de falar de especificação que seja uma coisa mais geral, ele já está falando que ele tem interfaces bem definidas. e é substituível ou intercambiável, como eu falei, dentro do ambiente. O que que quer dizer esse terceiro item? Esse terceiro item quer dizer que você consegue tirar um componente e trocar por um outro que tem uma funcionalidade equivalente, sem precisar mexer no código do sistema. Então, você vê que nem tudo o que os autores da OTIER falaram está aqui, tem uma visão complementar daquela demanda, tá? E a gente pode ir navegando e vendo o que que os autores, os iPads, que é um dos famosos, né, que escreveu um livro sobre componentes, aí ele diz, componentes é alguma coisa que é feita para a composição, você está vendo que a palavra composição não apareceu lá no olho, quer dizer, tem várias questões, né, então o que que é a composição? Composição é uma ideia que você tem coisas prefabricadas que vão ser rearrumadas, vão ser combinadas em várias possíveis ou ever-end new composites, então, quer dizer, a gente consegue eternamente, ou de uma forma quase infinita a definir componentes, construir coisas diferentes compondo componentes, tá certo? Mas, quando você tenta definir componentes, você vai ver como o Walser fala aí, tá? Então, o Walser fala assim, na indústria hoje, poucos termos são menos precisos do que componente, então ele fala que componente, e isso é verdade, é um termo que é usado com uma enorme benevolência, tá? O que quer dizer que tem gente que chama coisas completamente diferentes de componentes, tá? E, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Então, vários autores, aqui é o Zayper, novamente, que é aquele cara que serve o livro, né? Então, o Zayper diz, pra ele, o componente é uma unidade de distribuição independente, ele tem que ser feito pra que terceiros, que não é você, possam usá-los para fazer uma composição. Aí entra a questão da especificação, etc. E, o Zayper acrescenta uma coisa que você não vê em outros autores, mas que eu vou discutir isso quando eu for falar de componentes e objetos, que é, que ele diz que um componente não tem um estado externo observado. Isso eu vou mostrar quando eu falar de propriedade de componentes, porque tem uma tendência moderna de misturar a ideia de um componente com a ideia de classe e objeto. E isso faz com que você tenha a noção de instância de componente, que é uma coisa que nem todo mundo concorda que deveria existir, nem todo mundo concorda, tá certo? E que instância de componente geraria um estado externo observado. A gente vai falar isso quando eu falar de componentes e objeto, ainda na aula de hoje eu vou discutir melhor isso. Aí tem outros autores que aí vão, né? Por exemplo, aqui tem uma implementação opaca de uma funcionalidade, é aquela ideia de que você só concordou a parte interna, só deu a parte externa. Ele é feito para a composição de terceiros e segue um modelo de componentes. Então, vê que esse autor aqui, ele acrescenta mais uma coisa. E a gente vai ver que essa coisa que ele acrescenta também é importante. que você tem que ter um modelo de componentes complexos. E por aí vai, tá vendo? Olha, um só um componente software, uma unidade de computização, um contratamento especificado, ele pode ser distribuído de forma independente e, em repente, para terceiros componentes. Aí, você vai olhando, aí vai pegando várias definições e você vai tentando entender o que que todo mundo, mais ou menos, está pensando em comum. Por exemplo, aqui o Brody fala sobre uma caixa de dados que esconde, né? Esconde o que está dentro, ele vai chamar de informação, que seria implementação ou o que tem dentro, né? Aí tem um outro autor que fala, o Brody, né? Fala de novo. Então, o componente pode ser distribuído de outros componentes. Aí você vai achar autores que falam sempre da interface. Eles falam da importância da interface, da comunicação da interface do componente. E esse autor aqui fala que o componente pode ter uma ou mais interface, não é só uma. Ele pode ter uma ou mais. Tem autores que acham que, além de ter uma ou mais interface, o componente tem que ter uma interface especificada a uma linguagem padrão. que eles estão chamando de interface definition language. Bom, isso não é um consenso. Algumas linguagens têm isso, alguns padrões têm isso, alguns não. A gente vai olhar padrões aqui que têm interface definition language. O que que é uma interface definition language? É uma forma padrão de você especificar uma interface. Acabei de ser um protocolo. Hã? Acabei de ser um protocolo. É um protocolo, sim. Então, a gente poderia dizer até que em OML, na hora que a gente especificou a interface, a gente seguiu um padrão, que é um padrão de OML de especificação da interface. Então, eu não senti o que ele está falando. O que que andou sozinho esse negócio? Você vai ter um negócio. Ah, tá. Então, vocês estão vendo que essa galera, né? Bom, eu mostrei várias visões, mas eu vou fechar compilando com o que eu considero. As características são importantes, são componentes. E como eu sou o professor dessa disciplina, enquanto vocês forem meus alunos, são as que vocês também consideram. Depois que vocês deixaram de ser meus alunos, vocês forem pensar o que vocês fizeram. O melhor que deram é o que vocês fizeram. Tem muito estudo. Bom, então... Eu fiz um estudo dessas várias definições e cheguei à seguinte conclusão. Todo mundo concorda que um componente publica uma funcionalidade através de uma interface. Tem gente que fala em especificação, mas fica muito claro que a especificação pode ser referida à interface. Certo? E essa interface é o que guia a relação do componente com o ambiente. Então, isso é o consenso de todos os autores. Certo? Um outro consenso é que um componente foi criado para ser composto, para se ligar a outros e fazer uma composição. Tá? E que componentes podem ser alinhados em outros componentes, que vão ser chamados de estudo-componentes. Então, essas são coisas que são consenso. O que eu estou chamando de características desejáveis é que tem alguns autores que não mencionam isso justamente, mas que entende-se que provavelmente eles também estão considerando isso, tá? É que você tem um código binário que vai implementar a funcionalidade da interface, que os serviços vão ser acessíveis exclusivamente pela interface, então é a noção de black box. Então, tem um autor que não menciona isso principalmente, mas entende simplesmente que isso é necessário, e que o componente tem um pacote padrão para ser produzido. Certo? Às vezes você infere isso a partir de outras características. Por exemplo, tem autor que fala assim, ah, o componente tem que ser feito para que outras pessoas façam a composição. Então, aí você deduz essas duas características. Certo? E agora eu vou falar sobre características de design, que não estão presentes necessariamente nas funções. A grande parte dos autores, nem todos os autores mencionam isso, mas são duas coisas importantes. A primeira é que o componente deveria ser intercambiável dentro deles. Então, você teria que ser capaz de tirar um e colocar outro, e eu já falei sobre isso. E a outra característica desejável é o que a gente chama de alta coesão e baixa ocupulamento. A gente vai falar disso mais para frente. Esses autores que eu acabei de mostrar, eles não mencionam nesse aspecto, até porque isso não é uma característica, ele não é, não é por isso que ele é um componente. Mas isso é desejável quando você faz um componente. Certo? Bom, por último, e a gente vai ter a oportunidade de estudar isso depois de me dar o Thales. Certo? O componente, ele não existe sozinho, destacado do mundo. Certo? Então, não existe um negócio totalmente fora do mundo, totalmente destacado, que a gente chama de componente. O componente, ele faz parte de um framework. Certo? O que eu estou chamando de framework? Framework aqui significa que existe uma estrutura. Então, a gente vai estudar aqui vários desses sistemas. Tá certo? Assim, não é só uma forma de fazer código. Tem que ter uma estrutura por baixo. Uma vez que você construiu o componente, você possa usar essa estrutura de base para fazer a distribuição do componente, para fazer os encaixes entre eles, tá certo? Para fazer toda a parte, né? Então, por isso, para você ser capaz de fazer isso, os componentes têm que seguir o que a gente chama de um modelo de componente. Tem que existir um modelo pré-definido. E, ao seguir esse modelo, você consegue fazer o uso dessa índice da estrutura. Certo? E isso vai permitir que você faça a distribuição. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que essa plataforma, ela vai estar disponível em todos os lugares que você quer distribuir aquele componente. E da maneira que você manda um componente para aquele lugar, ele tem a plataforma, você encaixa lá e faz ele funcionar. E aí, eventualmente, você pode ter cara para fazer coordenação de serviços, eu vou explicar isso também. Certo? O componente, então, ele vai ter lá uma implementação que vai fazer ele se encaixar nessa plataforma e funcionar. E aqui ele tem o que eu chamo de tipos de componentes e contratos. Os contratos vão ser as interfaces, providas e requeridas. O que significa que na hora que esse componente se encaixa aqui, ele vai ter lá um conjunto de interfaces, que ele vai dizer assim, beleza, cheguei, agora, por exemplo, eu preciso de um outro componente que tenha essa interface aqui para se conectar comigo. E aí você tem que ter uma infra, que se ele é capaz de fazer esse tipo de coisa. Alguma dúvida? Isso aqui é para vocês entenderem que o componente não existe sozinho. Ele tem que estar dentro de uma infra e a gente vai estudar isso. Tudo bem? Posso tocar a ficha? Está meio teórico, mas depois do intervalo a gente vai fazer uma coisa mais prática. Certo? Ah, essa parte depende de abstrações e não de concretização que eu já falei. Agora eu quero falar sobre coesão e acoplamento. Vamos ver quem lembra aquilo que estudou lá no começo da computação. Quem sabe me dizer o que é coesão e quem sabe me dizer o que é acoplamento? Não vale botar no Google. Quando você tem um propósito, tudo que está lá dentro serve um propósito. Faz sentido. Mas tem mais coisas aí. Tem mais? Alguém mais sabe me dizer o que é coesão? Seria você bater os elementos relacionados de um ambiente. É, tem a questão dos relacionamentos. Então, não é só o propósito, mas os relacionamentos. Então, na verdade, você vai juntar os elementos para um certo propósito. Então, você vai ter, na verdade, um conjunto de caras que estão mais interligados do que estaria ou de estar fora, vamos chamar assim. Certo? Porque esses caras são um conjunto de certo propósito. E acoplamento? O acoplamento, enquanto a coesão é a visão para dentro, o acoplamento é a visão para fora. Como eu me ligo ou eu me acoplo a outros caras? Então, se a gente for atrás da definição, a definição de coesão é a interação interna dos componentes dentro de um modo. Está certo? Então, aí tem a história da função, no sentido de que ele é uma espécie de grau, de pertencimento, que faz com que os elementos dentro do modo estejam interligados. Essa tradução for por in, mas em inglês fica melhor. The real which elements inside a module belong together. Então, eles pertencem a uma mesma causa ou ao mesmo propósito. Então, a coesão é uma visão interna. O acoplamento é uma visão externa. Certo? Então, é uma interação externa do módulo com outros módulos. Quer dizer, isso é o grau de independência entre módulos e software. Uma medida o quão conectada as duas módulos e módulos estão. Então, na verdade, considerando que eu tenho dois módulos, quanto elas se ligam. Está certo? A nossa meta, quando a gente usa componentes, que é diferente das outras, é que a gente quer maximizar a coesão e quer minimizar o complemento. Certo? Essa é a ideia. Tá? Isso, na hora que você projeta, quando você fizer o projeto de vocês, você tem o seguinte, tudo que está muito interdependente, tudo que está muito ligado, já está junto dentro do componente. Certo? De tal maneira, que na hora que eu vou fazer o componente conversar com o outro, eu tenho um acoplamento baixo. Porque as coisas que devem estar muito ligadas estão comigo. E a minha ligação com os outros é menor por causa disso. Então, isso vai gerar um baixo acoplamento. Todo mundo entendeu? Porque se você não fizer essa regrinha, de maximizar a coesão e minimizar o acoplamento, você não vai conseguir fazer, chegar naquelas características desejáveis do componente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu sempre que a gente ensina modularização, e sempre que a gente ensina componente, eu gosto de falar do frango. O frango é um guerreiro. Vocês sabem disso, não é? Sabe quanto tempo um frango, do dia que o frango chega no... O frangário? Olha aqui o frangário. Verde? Não é isso? É só para vocês acordarem. Aí eu falo um absurdo, aí o cara, como assim? Então, desde a hora que ele chega na granja, até a hora que ele sai, não é muito tempo, né? É muito difícil. 40 dias? E aí depois ele vai parar na nossa mesa. Mas eu gosto, porque eu não falo de coisa, né? Acompramento? Uma coisa que eu gosto de falar é, como é que você escolhe, como você vai definir os elementos que vão compor um componente? Você vai estar dentro, você vai estar fora. Aí eu gosto de mostrar um frango. Se você vai desmembrar um frango, como é que você faz? Você pega a perna, poxa, arma, não é isso? Eu nunca vi ninguém pegar uma faca de início. Alguém sabe uma faca de início? Não é engraçado? É uma coisa antiga, não dá tempo. Década de 80, 70, 80. Hã? Hein? Não era boa a mesma faca? Vocês conhecem a história das facas de início que cortam as meias de varinha ou não? Talvez vocês não sabem. É que eles vendiam uma meia que não cortava com nada. Elas meias de varinha. Nada, aí eles cortavam a faca passando e as meias, aquelas meias de varinha. E nada fazia com que as meias de varinha se arrassem e nada. E a faca de início cortava tudo. Aí a questão que todo mundo queria saber é se as facas de início cortavam as meias de varinha. Mas vamos lá. Quem pega uma faca de início e sai cortando, fatiando, na vertical em 30 centímetros de distância. Ninguém faz isso com o corpo. Ninguém faz isso com o frango. O que você faz? Você escolhe unidades funcionais do frango. O que é uma coxa? É uma unidade funcional. Então, vocês lembram o frango do mesmo jeito que você deveria construir modos. Tem um artigo muito interessante desses que tem maias que eles falam sobre escala de coesão. E quando você escolhe coisas para juntar, para definir a coesão, você tem vários critérios. Está certo? Coincidência, porque uma coisa está depois da outra, ou porque uma coisa depende da outra. E ele diz que a forma mais forte de coesão é a funcional. Se você conseguir pegar coisas que juntas precisam trabalhar para atingir uma certa função, para cumprir um certo papel, essa é a melhor forma de coesão. Então, é isso que você precisa escolher quando você vai fazer o componente. Por isso que muita gente gosta de trabalhar em componente como serviço. O que significa componente como serviço? se o que eu estou escolhendo para fazer a coesão, para poder fazer o meu componente, é a funcionalidade, certo? A melhor forma de expressar uma funcionalidade é pensar assim, esse componente cumpre um serviço ou oferece um serviço. E esse serviço é a funcionalidade. Então, eu especifico ele como alguém que apresenta um serviço para mim. Certo? E isso leva a uma visão mais ou menos moderna, já não é mais tão moderna, porque é lá da... mas que a gente chama de arquitetura orientada a serviços. Certo? O que é uma arquitetura orientada a serviços? É quando você especifica o que você quer, estabelece ou desenha o que você quer como conjunto de serviços que são oferecidos. Então, você pensa, olha, tem esse serviço, aí especifica o serviço, tem esse serviço, tem esse serviço, e monta a sua arquitetura como conjunto de serviços que são oferecidos e são consumidos por outro. E aí, se vocês lerem os princípios da arquitetura orientada a serviços, vocês vão ver uma relação, uma interseção muito grande com a ideia de componentes. Primeiro, a arquitetura orientada a serviços usa componentes autodescritivos. Aqui, a palavra componentes não é a mesma de componente só. O componente é um sentido de pedaço, tá certo? Então, ele tem partes, móveis, autodescritivos, tá certo? Eles são abertos, no sentido de que ele é um serviço, ele tá aberto pra alguém virar e pedir e ele devolve. Possibilita uma composição rápida e abaixo-custo. Então, a ideia é, eu tenho esse serviço aqui, eu tenho esse outro, eles são projetados pra você juntar os serviços, esse serviço se liga com aquele, ou esse serviço pega uma coisa com aquele outro, é o que a gente chama de composição. Rápido e abaixo-custo significa que eu não preciso mexer em código, eu não preciso recodificar nada, eu só conecto as coisas e as coisas funcionam. e eles são providos por provedores de serviços, tá? E aí, diz que o estilo arquitetural da arquitetura de serviços é alcançar baixo acoplamento ao acoplamento de novo, certo? Mas aí, é claro que ele vai alcançar baixo acoplamento porque a regra que a gente tá escolhendo pra definir o que a gente vai fazer é a funcionalidade, que é o serviço, que faz com que eu tenha alta coesão e baixo acoplamento, tá certo? Então, isso aqui a gente vai estudar mais por frente porque existe uma relação forte entre componentes de serviço, eu não vou entrar em detalhes agora, mas existe uma pirâmide que ele disse que você tem operações, barras, e depois você tem um nível que a gente chama de composição, tá vendo? A ideia de serviço é você também compõe, compõe serviço pra fazer um serviço maior. Depois tem a parte de gerenciamento que eu não vou falar agora. Aí eu pergunto pra vocês, o que diferencia o componente de um serviço? Alguém pode dizer? A forma de distribuição? A forma de distribuição? Você não acha bem? Eu acho que eu falo num serviço possível que você necessariamente está preparando alguma coisa, o componente ele é feito para preparar alguma coisa. Feito porque o serviço não é necessariamente parte do sistema, do componente eu não sei porque da forma como a arquitetura orientada do serviço já funciona, a ideia é que você faça a composição do serviço. Então, nesse sentido ele deve ser um componente melhor. Talvez a gente possa começar a produzir todo o componente do serviço. Por nessa definição que você der aí, eu acho que sim, né? Tem alguma coisa que tem nessa definição que não se encaixa com o componente? Mas isso não está na definição, né? Você pode fazer uma definição fundamental, não está, né? Mas eu também poderia eu quebrar o componente, isso aí não é uma coisa externa. Tem alguma coisa na especificação de serviços, na definição de serviços que não se encaixa de componentes? Talvez eu ser provedor de serviços, mas a gente pode imaginar que a infra de componentes é que a gente fosse, né? Então, eu considero, apesar de eu não sei se alguém define, que todo componente é um serviço. Você pode estar aqui assim. agora a questão é, todo serviço é um componente? É a pergunta ao contrário. Todo serviço é um componente? Tem coisas que são estabelecidas em componentes que não estão estabelecidas aqui, e a distribuição é a principal delas. Então, empacotamento e distribuição é uma coisa que não é preocupação do serviço. Porque a ideia do serviço é, eu estou ali, disponível, e você usa. Não há uma exigência que aquilo seja reusável, que aquilo, reusável no sentido de você, não reusável no sentido que várias pessoas não possam se conectar no serviço. Reusável no sentido que você pode pegar aquele cara, mandar para outro lugar, aquele outro lugar, usar aquilo ali no que melhor, né? Então, às vezes, e isso é muito comum, você tem sistemas que disponibilizam serviços para o público, mas aquilo ali não é importável, não é, você não consegue empacotar e distribuir. Ele está lá, sabe, tipo, sei lá, eu posso pegar o sistema do mainframe do Banco do Brasil, fazer um serviço para atender clientes do Banco do Brasil. Aquilo é um serviço, mas não é um serviço necessariamente, porque eu não consigo pegar aquilo e distribuir. Certo? O pessoal vai executar dentro do nicho. é, eu não consigo tirar de lá, por causa de todas as dependências de mil outras e que não é interesse do Banco do Brasil, ok? uma regra importante. Quando você descreve um serviço para você manter aquela história do acoplamento, né, alta coisa embaixo do acoplamento, quando você descreve um serviço, evite dizer assim, olha, esse, se você vai descrever e você dizer assim, esse componente faz o serviço um e o serviço dois, provavelmente você está fazendo errado, se esses serviços são independentes. Certo? Se ele faz duas coisas, por que não fazer dois componentes? Certo? Porque, se você bota as duas coisas juntas, você vai ter um problema, você pode estar juntando coisas que tem baixo acoplamento, e ele vai fluindo, e são duas funções diferentes, e isso vai ruim, porque sempre que você carrega uma, você precisa carregar outra, e nem sempre você quer carregar os dois juntos, né, a ideia do componente é justamente você não sair carregando tudo, tá, né, você não sair levando sua casa toda, é você poder levar só alguma coisa, então isso é uma regra importante quando você estabelece o que faz o componente, tá certo? Ah, tem uma característica importante que é a robustez, que é um sistema tão robusto quanto o seu componente menos robusto, e isso é interessante, porque nós dizemos, como um componente de uma composição é feito de vários componentes, se você tem um lá que é fraco, que não está funcionando direito, todo o negócio não funciona direito, ele vai provinar. Bom, a gente acabou esse bloco aqui agora, e a gente vai passar agora, pra